E um ex-detento foi executado com vários tiros de pistola aqui em Cea Norte. Lucas Garcia Afonso, de 27 anos, foi executado com vários tiros enquanto ainda andava de moto na vila operária. Várias equipes da Polícia Militar foram acionadas. Os policiais foram ao local onde encontraram ele caído no chão, ao lado da moto, uma Honda Bis de Coveberha. As equipes do Corpo de Bombeiros e do Sabu foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida. Nada podia ser feito. O tenente Cortes, da Polícia Militar, falou dessa ocorrência. Você acompanha agora essa entrevista aqui no Cidade Alerta. Um indivíduo que já tem envolvimento com organizações criminosas, né? Pesquisas aí, né? Dirigências que indicam ele ser faccionado. O indivíduo, ele fazia uso de tornozeleira, tem passagem por tráfico, suspeita de alguns outros crimes. Então, ele era envolvido com um crime, né? Esse indivíduo, provavelmente, tinha combinado com o assassino dele se encontrar aqui, porque o indivíduo estava esperando ele aqui. E foi um crime premeditado, né? Esse indivíduo aguardava ele aqui, tiveram uma breve conversa, ele realizou os disparos contra esse jovem aqui. E já tinha um outro indivíduo aguardando ele com uma motocicleta próximo ao local, um pouco mais acima. Quando a equipe chegou no local, os bolsos dele estavam para fora, né? E ele não tinha nenhum pertenço consigo. Então, provavelmente, foram levados seus pertences ali após o homicídio. Tá aí, então, as imagens dessa ação que aconteceu em Cianorte. Tem as imagens pra você. As equipes da Polícia Militar, Serviço de Inteligência, Policiais Civis, agora trabalham para tentar encontrar aí os responsáveis por essa execução no meio da rua. Lembrando que era um ex-detento, provavelmente saiu da cadeia com determinações. Todo mundo sabe que quem é cadeieiro, quando sai, se não é faccionado a A ou B, ou seja, a determinada organização criminosa, eles são obrigados... Isso. Pablos, lá na última ilha de edição, eles são obrigados a sair com determinações, ou seja, levantar dinheiro para a organização criminosa, seja através de assalto, de sequestro, de roubo ou determinadas situações. Então, a gente vai agora tentar entender, será que era uma dívida que ele tinha já com pessoas do lado de fora, ou foi mandado fazer algo aqui e acabou não fazendo. Eu pedi pra chamar o meu amigo Marcos Pablos, nosso...